Opa! Tudo bom, galera? Oli Ferak aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje vamos jogar um simulador de impressora 3D. E antes de começarmos essa gameplay, eu gostaria de pedir que você que está assistindo esse vídeo que assista ele até o fim, porque fazendo isso você ajuda muito o canal. E lógico, se você gostar do vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e também deixa o seu like, comenta e compartilha com os amigos. Beleza, pessoal? Bora pra gameplay! Esse aqui, galera, é um simulador de impressora 3D. A gente compra a nossa impressora, monta ela e fabrica peças para os nossos clientes e ganha dinheiro com isso. E com esse dinheiro a gente vai cada vez comprando mais impressoras, melhores, tem que você fazer upgrades de equipamentos e progredindo no jogo e fazendo muito dinheiro, beleza? Vamos começar aqui, modo carreira mesmo, vamos fazer um novo jogo aqui e vamos ver qual que é a boa desse game, né? E é isso aí, já estamos aqui no nosso escritório, né? E temos uma baita estrutura aqui, né, pessoal? Temos aqui ferramentas, temos uma salinha aqui, um lugar aqui pra bagagem, né? Bagagem não, pra embalagens, né? E é isso, galera. A gente precisa agora comprar os nossos equipamentos, né? Então a gente tem que vir aqui na loja e a gente tem que comprar uma coisa de cada. Temos também o plástico, tem que comprar o plástico, né, suprimentos, tem os... Nossa, cara, tem muita coisa aqui, mano. Só que essas coisas aqui não estão disponíveis pra compra, né? Ah, as caixas também, ó, que legal. Bacana. Vamos comprar aqui, então, um FDM, né? Que é a base, né? Vamos comprar um de cada. Na verdade, galera, vamos fazer o seguinte. Vamos comprar já nível 2, só que eu acho que a gente vai ter dinheiro, né, pessoal? Não, a gente vai ter sim. Vamos comprar nível 2 aqui, já que a gente já fica show de bola. Rotor, é o Z-motor, o frame. Temos também um spool holder. Vamos ver aqui uma placa-mãe, o motor X, né? Uma plataforma. E é isso aí, galera. Vamos comprar essa parada aqui, ó. Maravilha. A gente compra as coisas, elas já vêm automaticamente aqui, ó. Tá vendo? Então a gente pode aqui ir desembalar tudo, ó. Pode ver que tem uma cor diferente, ó. Esse aqui era o nível 1 que eu comprei sem querer. E esse aqui é o nível 2, né? Então vamos vir aqui, vamos montar no chão mesmo, porque a gente vai ter que manusear ele de certa forma, né? Então a gente vem aqui e vai montando. Olha que bacana. Coloca ali, tem mais outra coisa aqui, ó. Só que antes a gente precisa apertar alguns parafusos. Acho que só a placa-mãe eu consigo colocar já. É, né? Consigo, ó. Consigo mover aqui, ó. E deixar ali ponto de cabeça. Olha que legal. Ué, não vai, mano? Placa-mãe aqui, pô. Ah, eu preciso apertar os parafusos primeiro. Aqui ele precisa de um wrench. O que é o wrench? É essa chave aqui, ó. Tá vendo? Chave de boca, é isso? Sei lá. Eu preciso pegar ela e vir aqui apertar, ó. Apertou o parafusinho. A gente tem que fazer tudo aqui. O jogo não dá nada pronto. É realmente um simulador bem completo. Eu vou largar do chão mesmo, realmente, aqui para a gente fazer mais rápidas coisas, né? Agora que está fixado, eu consigo colocar a placa-mãe? Consigo. Aí eu venho aqui no screwdriver, que o que é isso? É a chave de fenda, né, pessoal? Então eu venho aqui, pego ela e vamos fixar aqui os parafusinhos. Tá vendo? Olha que legal. Beleza. Aí eu venho e coloco aqui esse cover aqui, que é a parte que cobre aqui a placa-mãe. Novamente aqui a chave de fenda para cobrir os parafusos. Maravilha. Agora a gente coloca ela de pé novamente, que agora já foi a placa-mãe, né? E eu entro com os outros equipamentos. Montando um por um, hein? Olha que top. Esse aqui é o suporte. Ah, eu não comprei... Eu não comprei... Plástico, né, galera? Mas vamos comprar logo. Ah, aqui tem mais um negocinho. Ah, que eu coloco aqui embaixo. Aí, foi? Não, não foi. Tem que entrar e colocar. Aí, ó. Beleza. Os dois rotores. Maravilha. E agora o eixo X, que é o motor X. Maravilha. Agora eu preciso pegar aqui e o que é isso aqui? É o wrench, novamente. Que é a chave. Eu preciso fechar aqui, ó. Fechei. E o que é isso aqui? Esse aqui é o hexágono, que é essa chavezinha aqui. Eu não sei o nome dessas chaves aqui, galera. Pra mim é tudo chave. É chave, 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 chave. Maravilha, ó. Tá montada. Eu só preciso comprar a tinta. Não, é... Comprar plástico, né? Então vamos vir aqui, ó. Plásticos, né? Tem vários tipos, ó. Tem o flex e tem o normal, né? Que o flex é aquele plástico flexível que você pode mexer ele, né? E esse outro aqui não é. Vamos comprar o flexível? Vamos comprar aqui, ó. Um vermelho e um azul, tá? Que conforme as cores dos pedidos a gente vai fazendo, tá? Então aqui, ó. Vamos colocar em cima da mesa. Vamos pegar assim, ó. Ele de frente aqui, ó. Pra ficar alinhadinho na mesa. A gente coloca aqui, ó. Olha que bonito. Que massa, galera. Beleza. Vamos pegar o azul aqui primeiro. A gente coloca aqui, ó. Na máquina. Prontinho, ó. Tá pronta a nossa máquina. Agora eu já vim aqui e coloco uma caixa. Aqui é pra ficar aberto. E eu vim aqui no meu e-mail e começo a aceitar os pedidos. Então aqui temos já um azul aqui, ó. Que é uma letra M para o projeto dele. Vinte e nove dólares. Vamos aceitar. Vamos criar o projeto aqui. Aqui já tá... Ele já dá praticamente tudo automático, né? E vamos selecionar. Ó. Vamos ver a impressora produzindo? Olha que legal, galera. Vamos ver ao vivo e a cores. Olha que massa. Galera, o jogo é incrível. Eu nunca tinha visto um jogo desse tipo, cara. Simulador de impressora 3D, mano. O que eu tô fazendo na minha vida aqui, mano? E pior vocês. O que vocês estão fazendo na vida de vocês assistindo um jogo que eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida jogando? Mas é isso aí, galera. Muito massa, hein? Jogo top, ó. Aqui, ó. E a letra M. Ele coloca dentro da caixa. Pronto. Aí a gente tem que esperar o cliente vir e buscar, tá? Eu posso muito bem pegar isso aqui e deixar no chão, né? Pra organizar. Isso aqui eu organizo e deixo aqui do lado. Que é o nosso, a nossos plásticos, né? E eu venho aqui e eu posso aceitar outro pedido já enquanto isso. Vamos aceitar um aqui, ó. Que seja vermelho. Ó, número 6. Esse aqui eu consigo fazer, hein? A gente vem aqui, criar e selecionar. E a impressora já vai fazendo aqui. Eu posso, se eu quiser, pra agilizar, comprar mais impressoras 3D. Várias e várias e várias e várias. E imprimindo, tá ligado? Não tem, mano. Aqui, ó. Eu venho aqui e coloco mais a caixa. Colocou dentro. Beleza. Ó, só que agora a gente tem que esperar, tá? Esperar o cliente vir. Ele daqui a pouco, ele tá aqui, ó. Ele demora um pouquinho. Vamos deixar separadinho aqui, ó. Tem os ID's também em cima da caixa pra não se perder também. Olha que legal. Chegou o cliente... Não chegou o cliente? Vou pegar esse aqui daqui. Esse aqui a gente pode utilizar pra produzir outra... Outra impressora depois, né? Aqui, ó. Maravilha. Cara, eu acho que eu tenho que fazer um negócio. Mas eu tenho que vir aqui e colocar aqui dentro. Se eu colocar aqui dentro, o cliente vem buscar, eu acho. Bom, demora um pouquinho. Enquanto isso, a gente vai... Vamos produzindo aqui, galera. Vamos produzindo. O que mais que eu posso fazer aqui? É... Eu só tenho azul e vermelho, né? Tem mais algum azul? Ó, esse aqui vermelho. Acho que dá pra fazer. E é caro, hein? Vou fazer uma 10 aqui. Opa. Criar. Selecionar. Maravilha. Acho que chegou alguém, hein? Não chegou ninguém pra buscar? Eita. Já deixo uma caixa pronta aqui. E é isso aí, pessoal. Vai fazer... Eu acho que não tá vindo... Não, mas tá de dia. Olha que bonito, mano. Parece uma ponta. Olha a externa do jogo aqui, cara. Ó, chegou o cliente. ID 64330. Então, vamos ver. 6, quase... Não é esse aqui. Eu acho que é esse aqui, ó. Vamos ver, ó. 6, 4, 330. É, ó. Tem os IDs pra mim vir entregar. E olha só que maravilha. 26 dólares a gente ganhou. Olha que beleza. E aqui ficou pronto. O relógio. Colocou aqui. Embalou. Separa do lado. Posso vir aqui e colocar tudo dentro dessas caixas aqui também, ó. Tem tinta também, ó. Eu posso vir aqui e pintar se eu quiser. Tá vendo? É, eu posso pintar o negócio. Vamos ver se dá pra pintar, galera. Vamos pegar e vamos imprimir o negócio aqui, ó. É, o cara precisa da verde. Vamos aceitar. Vamos criar e vamos imprimir. Ele vai imprimir na cor que tá lá, né? Só que ele precisa de verde, né, pessoal? Que ele vai imprimir azul. Ó, que beleza. Vamos esperar imprimir. Aqui é rapidão, tá? Ele não é tão realista assim, né? Na hora de imprimir aqui, mas é isso aí. É, tá bugado, mano? Ah, não. Tá imprimindo. Aí depois vem aqui e pinta tudo aí. Eu acho que é isso, né? Nossa, já ficou pronto. Não, não ficou pronto, não. Demora um pouco. Chegou mais um cliente. E D3... 3... 3... 3... 412. Qualquer... Ah, esse aqui, ó. Beleza. Vamos ganhar dinheiro, pessoal. É assim que a gente faz. Vamos ganhando. A gente vai fazendo as coisas. E aqui não ficou pronto ainda. Bah, bugou, hein, galera. Ou será que faltou... Não, mano, não faltou... Ah, ficou pronto aqui, ó. A gente vem e pinta, porque o cara aqui é verde, né? Colocamos aqui, eu acho, né? E eu posso pintar isso aqui, hein? Como é que eu faço, mano? Cadê o pincel? Bah, galera, que cagado, hein? Como é que eu faço pra pintar, mano? Será que eu tenho que colocar mais pra frente? Ah, coloca aqui, ó. Ah, olha, vai pintar. Pintando. Tá, mas eu quero... Eu não quero. Eu quero ver isso aqui, cara. Eita. Tá, não dá nada, mano. Vamos fazer aqui, vamos embalar, vamos ver o que que dá. Vou colocar aqui no chão. Ó, o cara do oito aqui ficou pronto, ó. E assim a gente ganha dinheiro, pessoal, e vai fazendo... Vai comprando melhores equipamentos, né? Posso vir... Ó, tem vários níveis aqui, as... Os equipamentos, ó. Vou voltar aqui, ó. Tem até nível cinco. Ó a quantia de bônus speed que dá, mano. E ó o tamanho dos motores aqui. O bagulho é louco mesmo, hein? Olha, vai mudando conforme o modelo. Tá vendo? Legal, né? Vamos vir agora aqui um que seja que eu consiga fazer, né, pessoal? Que é esse vermelho. Eu consigo... Ah, mas que eu não consigo pegar mais... Ah, não? Dá sim, véi. Funcionar. Aí, ó. Beleza. Esse é vermelho, esse eu consigo. Ah, mas daí eu tenho que vir aqui e trocar, né? Ah, ó. Acabou a... Acabou o fio, mano. Ih, mano. Ele vai imprimir azul. Que cagada, cara. Vamos fazer o seguinte? Vamos comprar um de cada cor? Vamos vir aqui, ó. Comprar aqui os plásticos um de cada cor. Plastics. Vamos comprar o do bom mesmo aqui, ó. Não, vamos comprar esse aqui que é melhor. Comprar, comprar. Um de cada cor. Que assim a gente consegue atender todo mundo. Ó, que beleza. Vai comprando. Show de bola. Comprar não é barato, mesmo assim a gente vai ganhando dinheiro, né? Ó, esse aqui ficou azul, só que o cara aqui é vermelho. Vou colocar aqui, ó. Vamos ver se ele vai pintar certo. Ó, pintou laranja. Não, mano. Nada a ver, né, cara? Meu pai amado. Vou colocar aqui que ele pinta de novo? Não pinta. Infelizmente não pinta. Vamos embalar e é isso aí, né? Não tem muito o que fazer. Embalou? Beleza. Eita! Tem um cliente aqui, hein? Acho que é desse cara aqui, ó. Uou. Embala tudo aqui, ó. E vamos deixar tudo alinhadinho na mesa aqui, ó. E aí fica bem legal. Vamos organizar isso aqui. Tive que fazer uma troca aqui de plástico. Eu tinha acabado aquela linha de plástico que eu tinha, né? E agora já vamos começar a imprimir mais uns pedidos aqui. Olha que maravilha, hein? Nossa, eu até dou uma travada no jogo, hein? Meu Deus do céu. Tá na hora da gente começar. Bom, a gente tem pouco dinheiro ainda. Temos que fazer mais pedidos. Na verdade, posso até ir fazendo mais aqui, né? Se eu quiser. Vamos ver aqui, ó. Vamos fazer uns vermelhos aqui, ó. Ó, vamos aceitar esse aqui, ó. Tô de bola. Ordens. Que é esse daqui. Não, é esse daqui, ó. Ah, é que não tá pronto ainda, né, mano? Vou esperar terminar esse aqui. Olha aí que coisa fantástica, galera. Eu tava tentando imprimir aqui, mas não consigo. Porque temos aqui um problema, tá vendo? Ó, é... O motor... O Z motor e o X motor, eles estão com problema. Eu preciso comprar outros. Eu acho que é isso, né? Vamos tentar comprar outro. Aqui na loja é o Z motor, comprar, e o X motor. Vamos experimentar tirá-los, né? E colocar outros, porque aqui o negócio é o seguinte. A gente, depois de um tempo, os materiais começam a danificar e a gente tem que vir aqui tirar. Ó, tira esse aqui. É o Z motor e o Z rotor, né? É isso aí, ó. Indicado. Vamos colocar outros aqui, ó. Com certeza já vai dar certo aqui pra mim começar a produzir novamente. Opa. É meio bugadinho pra colocar. Temos aqui um pedido mais do cliente satisfeito, né? E é isso aí, ó. O negócio aqui não tampa a brincadeira, não. Agora sim eu vou conseguir imprimir. Liga só, galera, ó. Aqui, ó. Tá tudo... Tudo saudável agora, tá vendo? Aí eu posso vir aqui e fazer mais ordens aqui, né? Eu quero fazer esse verde agora. Aceitar. Ué, por que que não tá dando nenhuma... Nenhuma coisa encontrada, mano? Eita. Tá que bugou? Nível 2, pô. Não vai aceitar? Ixi, galera. Bugou, hein? Bugou, mano. Bah, pessoal. Que pena, hein? Chegou no final aqui e bugou. Ah, eu consigo desligar o computador também. Cara, aqui, ó. Tá normal. Eu tirei aqui. Tá tudo 100%. O rotor também. Tudo normalzinho. E não dá, ó. Eu venho aqui pra aceitar. Eu posso recusar. Aceitar. Não venho aqui, galera. Bom, mas o jogo é esse. Acho que deu pra ter uma boa ideia aí do jogo. Está em excesso dissipado. Não sei o que foi o tempo. Qualquer coisa toda, né? Mas, galera, bem bacana. Um jogo bem relaxante. Eu sei produzindo aqui suas peças aqui. Meu, sim. Aqui tá uma bagunça, tá? Tudo bagunçado aqui, mas vou organizar. E é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Espero que tenham gostado bastante. E até o próximo episódio. Valeu. Falou.